Atenção emissoras para o top de 5 segundos. O Brasil é a nona maior economia do mundo, tem um sólido sistema financeiro e há mais de duas décadas mantém a inflação sob controle. Quem tem menos de 30 anos não se lembra de outra moeda brasileira além do real. Em breve, o Brasil vai bater um recorde, desde 1942 que o país não fica tanto tempo sem trocar de moeda. O Brasil teve 12 moedas ao longo de 500 anos, desde que os portugueses chegaram à América do Sul. Na época do Império, o Brasil teve uma única moeda, o mil réis. Depois da proclamação da República, começou um longo período de instabilidade monetária. Foram nove moedas em 52 anos. E o pior, seis delas em apenas oito anos, no auge da hiperinflação. A humanidade convive com a moeda há milhares de anos. Ela está presente em todos os países do mundo. Estamos tão acostumados com ela, que às vezes nem sabemos explicar direito o que ela é. Nós estamos fazendo a mesma pergunta para todos os entrevistados. Eles não se cansam? Eles não se cansam de responder. Não sei. Eu não me engano em perguntar. Jamais. O que é a moeda? Hum, o que é a moeda? Produto de troca. A moeda é o nosso ganha-pão. A moeda é um óleo que lubrifica a engrenagem do mundo. Maílson, o que é uma moeda? Olha, em primeiro lugar, a moeda é uma das grandes conquistas da civilização. Ela tem importância parecida com a da invenção da escrita. Antigamente, as pessoas trocavam um cabrito por uma vaca. Em vez de você me dar cinco cabritos em troca do meu galinheiro inteiro... Mas você não tem moeda? Você tem que levar a sua galinha para trocar? Para evitar os escambos e os problemas decorrentes dos escambos, inventou-se a moeda. A moeda facilita a vida, mas também traz problemas. Quando ela perde a confiança das pessoas, também perde o valor. E, às vezes, precisa ser trocada. Geralmente, as moedas mudam quando você tem uma crise política... E, principalmente, em função da inflação. A inflação é um dos piores males de uma sociedade. Não seria um mal. Depende do ponto de vista. Eu diria que um mal é a deflação. A paridade entre um real de hoje e o cruzeiro de 1942 é 2,75 quatrilhões. E por que o Brasil teve tantas moedas? Porque ela se perdiu o valor. As pessoas não acreditavam mais nela. Moedas têm muito a ver com credibilidade. O nosso comportamento em matéria monetária como país foi uma droga. Até hoje, dá para encontrar brasileiros que usaram nove moedas diferentes ao longo de suas vidas. Gente que começou ganhando mesada em mil réis e hoje recebe aposentadoria em reais. A mais antiga, de que eu era criança, bem novinha, era mil réis. A partir de 1942, o Brasil teve o mil réis, o cruzeiro, o cruzeiro novo, o cruzeiro de novo, o cruzado, cruzado novo, o cruzeiro mais uma vez, o cruzeiro real e finalmente o real que está aí até hoje. Por quais moedas você já passou? Méis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro de novo. Passei por o cruzeiro. Venho falar sobre um mês do plano cruzado. Cruzado. Passei por o cruzado. Cruzado. Cruzado novo. Depois veio o cruzeiro novo. Eu acho a história das moedas no Brasil uma coisa meio tragicômica, né? E mais tarde, nos anos 90, aí vem o lado trágico mesmo, né? E sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. O Brasil tem uma experiência enorme. O Brasil foi império, foi colônia, foi república duas vezes, foi ditadura duas vezes. E agora é colônia de novo. De forma que o Brasil tem experiência. Quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, encontraram uma terra onde, se plantando, tudo dá. Também toparam com povos indígenas que trocavam mercadorias entre si, sem a menor necessidade de uma moeda. Antes da conquista europeia, os povos indígenas que aqui habitavam não desenvolveram aquilo que a gente entende mais usualmente como moeda, né? Moeda cunhada num metal, metal nobre, um metal de valor. Obviamente, conforme você tem um meio circulante ou não, né? Na nossa, nesse território imenso que é o Brasil, muitas vezes a gente viu outros elementos transformados em moedas. Seja a carne, seja o sal que teve um valor. Você tinha formas diferentes de intercâmbio, de exploração na forma de tributos, mas não aquela moedinha como a gente conhece, um valor atribuído, né? Os povos indígenas brasileiros, eles passam da idade da pedra para a idade do ferro instantaneamente. Eles nunca tinham visto o ferro. Um processo que a humanidade demorou dezenas de milhares de anos foi instantâneo para os índios brasileiros. Então, quando eles veem o machado de ferro, quando eles veem as espadas, imediatamente eles percebem a utilidade daqueles instrumentos e o valor quase mágico que eles tinham. E a faca, né? Eles piram com a faca e piram com os machados. Os portugueses trouxeram novas leis, uma nova religião e muitos objetos e conceitos que os indígenas desconheciam. Entre essas novidades, estava a moeda. Durante quase todo o período colonial, o Brasil usou a mesma moeda que era usada em Portugal, o real, que tinha esse nome porque era cunhado pelo Estado e garantido pelo próprio rei. O real português foi a primeira das nossas doze moedas. Quando os portugueses invadiram as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas, Pindorama, que hoje nós chamamos Brasil, aqueles indígenas não dominavam os códigos da moeda portuguesa. Mas a moeda portuguesa se impôs como uma forma de vida, como uma forma de controle político e econômico. A moeda também é um instrumento de dominação de outros povos. Então, claro, no primeiro momento os portugueses realizaram o escambo, mas aos poucos com o processo da colonização, a tributação é fundamental para a colonização. Então, conforme a colonização se estruturava e se organizava, se tornava mais opressora e mais dominadora, a moeda também avançava. A Espanha anexou Portugal em 1580 e foram um país só até 1640. Durante esse período, circulou no Brasil a moeda espanhola, que também se chamava real. Foi nossa segunda moeda oficial. Foi um período de avanços para o Brasil e foi um período de grandes transformações na questão da moeda, porque daí chegam os reales espanhóis, a economia colonial do Brasil se aquece nesse período e, acima de tudo, os limites de Tordesilhas se misturam e há muita troca, especialmente lá no sul. A prata que vinha do Peru, né, descia pelo Rio da Prata. E aí os limites lá do norte, na Amazônia, também se misturam. O Brasil incorpora a Amazônia nesse momento e há uma grande troca de moedas, né, as nações estão juntas e é um período de grande aquecimento da economia brasileira. Portugal recuperou sua independência, mas o real espanhol continuou em circulação por aqui, só que agora com um carimbo português por cima. Essas moedas eram cunhadas na Europa e trazidas para cá. Mas as praias do Brasil produziam uma outra moeda muito comiçada pelos portugueses, o zimbo, uma espécie de concha que era aceita como moeda em alguns lugares da África. O zimbo era muito popular na costa africana e também tinha na costa brasileira. Até hoje ainda é possível encontrar o zimbo na nossa costa. Os portugueses usavam o zimbo para comprar africanos para serem escravizados no Brasil. Pegavam tudo o que conseguiam carregar por aqui e levavam para o continente africano. O resultado? Com mais zimbo circulando no mercado, o preço do escravo subiu. Um caso típico de inflação. Quando a gente olha o desenvolvimento da economia capitalista, a gente vê que, num primeiro momento, as moedas que circulam nos países são as moedas metálicas, feitas de ouro e de prata. E cada estado faz a sua fundição. Daí a noção de cara e de coroa. Porque a moeda era a expressão desse poder soberano dos monarcas. Mas, afinal, qual foi a primeira moeda cunhada no Brasil? Por incrível que pareça, foi o florim holandês, em meados do século XVII. Era uma peça mais tosca, mais mal acabada que sua similar na Europa. O florim circulou na Nova Holanda, a grande área ocupada pelos holandeses no Nordeste, entre 1630 e 1654. Foi durante o cerco em Pernambuco, em que o exército holandês estava ocupando Pernambuco atrás da cana-de-açúcar. Por necessidade de pagamentos para as tropas, eles acabaram cunhando a primeira moeda com o nome Brasil. Podemos dizer que foi a nossa terceira moeda. Ela é uma moeda pequenininha, quadrada. Existem modelos dela, tanto de ouro quanto de prata. De um lado da moeda tem o nome Brasil e a data, e do outro lado tem as letras estilizadas da empresa que estava fazendo essa ocupação em Pernambuco. O Recife era uma cidade muito movimentada. Havia uma grande comunidade judaica no Recife. Uma comunidade muito afeita às trocas mercantias, e que se diz que foi uma das responsáveis pela cunhagem dessa moeda, porque eles queriam moeda sonante. Os holandeses acabaram sendo expulsos depois de uma longa guerra com os portugueses. Depois disso, o real português voltou a ser a única moeda do Brasil por quase 200 anos. Algumas moedas de real ganharam nomes próprios. Tinha, por exemplo, a Pataca, cunhada na primeira casa da moeda do Brasil, que funcionou na Bahia, entre 1694 e 1698. Também houve o dobrão, a moeda de maior poder aquisitivo de toda a história da humanidade, emitida em Minas Gerais, no auge do ciclo do ouro. Com o único dobrão, dava para comprar uma casa. Ela pesava mais de 50 gramas de ouro, e até hoje é a moeda com o maior valor intrínseco de metal que circulou no mundo. Mas todas essas moedas ainda eram, na verdade, denominações do real português. O Brasil ainda não tinha uma moeda 100% brasileira. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil. Assim que chegou aqui, antes mesmo de ir para o Rio de Janeiro, o D. João VI já assinou um decreto de abertura dos portos para as nações amigas, que, em tese, significava abertura dos portos para a Inglaterra. Uma das primeiras medidas tomadas pelo rei D. João VI foi a criação do Banco do Brasil, o primeiro banco da América Latina. É importante se alientar que Portugal não tinha um banco nacional até 1821. A inversão é muito óbvia, né? O primeiro banco nacional de Portugal foi montado no Brasil e não em Portugal. E se chama Banco do Brasil. Banco do Brasil, é, pois é. Olha só. Havia grandes gastos para a sustentação da família real. Então o D. João passa a emitir papel moeda sem lastro. Lastro é a relação que um papel moeda tem com alguma coisa. Se eu juntar tanto de papel, eu posso depois trocar ele por ouro. E ele passa a emitir papel moeda, moedas, gerando inflação, gerando uma situação calamitosa. Naquela altura, o real já era mais conhecido pelo seu plural, réis. Depois de anos de inflação, sua unidade básica gera um milhar, o mil réis. Em 1821, o D. João VI voltou com grande parte da nobreza para Portugal e levou com ele todo o tesouro nacional, todas as joias, todas as riquezas que estavam no Banco do Brasil. Ele leva o pouco dinheiro que havia no Banco Raspa, os últimos níqueis, as últimas moedas, deixando o banco. E o banco vai à falência. Teve um início de império com uma grande escassez de moeda e com a invalidação cada vez maior dos títulos do Banco do Brasil, porque não tinha mais o lastro em metal, não tinha uma base, não tinha mais joias. Em 1822, o filho de D. João VI proclamou a independência do país e assumiu o trono como D. Pedro I. Entramos na era do Brasil Império. Para nos firmarmos como uma nação independente e criarmos uma identidade nacional, o Brasil trocou de bandeira e de muitos outros símbolos. Mas e a moeda? Continua a mesma? Não. Apesar dela ainda se chamar mil réis, o dinheiro que circulava no país passou a ser emitido e controlado pelo Banco do Brasil. Portanto, o mil réis brasileiro foi a nossa quarta moeda. Então mantém o nome réis e mil réis, mas daí está ali Império do Brasil. É uma moeda imperial brasileira. Foi nos primeiros anos do Império que surgiu a que é hoje a moeda brasileira mais disputada por colecionadores. A peça da coroação, emitida para comemorar a ascensão ao trono de D. Pedro I. Apenas 64 unidades foram cunhadas e nem chegaram a entrar em circulação. Quando ela foi cunhada, D. Pedro não gostou da imagem que ele estava passando na moeda. Ele estava com um busto nu, representando o imperador romano, quando na verdade ele queria estar com um busto militar, usando uma farda militar. O Império Brasileiro teve fases. Eu acho que a moeda flutuou bastante nessas fases do Império. Aos poucos, o mil réis brasileiro foi ganhando lastro, mas a inflação seguiu com altos e baixos por todo o século XIX. No segundo reinado, surgiram as nossas primeiras cédulas. Elas eram impressas por bancos regionais e não seguiam nenhuma padronização. Tinham desenhos diferentes e variavam até de tamanho. A única figura constante era a do imperador Pedro II. O Império acabou em 1889 com a Proclamação da República. Apesar da troca de comando, o mil réis continuou firme e forte, ganhando um novo layout e novas figuras históricas. Basicamente, quando a gente pensa no dinheiro, nas notas, eles demonstram uma ideologia, um simbolismo relacionado ao Estado-nação, relacionado à soberania nacional e todas essas coisas. Por isso mesmo, a República muda essas notas para criar, junto com a nota, um novo imaginário que ligasse o sistema político à República, para criar um espírito republicano na população. Todas as cédulas traziam alegorias que representavam o poder do Brasil, a alegoria do comércio, a alegoria da agricultura, a alegoria da economia. E isso foi se perdendo com o passar dos tempos. Então, as primeiras notas da República, eles têm a figura da Mary Annie, né? Que é aquela personalidade revolucionária que geralmente é ligada à personalificação da República. Ela foi usada nas moedas da Argentina, em moedas da Europa e assim por diante, para representar a República. Mary Annie é o apelido que os franceses deram à figura feminina que representa a República na arte, inclusive no design do papel moeda. O apoio popular à República, ele era apífio, né? Não se conhecia muito bem a República, não se entendia muito bem o que era uma República. Porque o país tinha acabado de sair da escravidão. Então, as pessoas, você precisava garantir com que essas pessoas fossem integradas à economia, para que entrasse numa economia mercantil, né? Assalariada, com o pagamento da moeda. Em uma tentativa de estimular o mercado, Rui Barbosa criou uma política de crédito que resultou em uma bolha financeira conhecida como ensilhamento. Rui Barbosa, ele é colocado como ministro da Fazenda, ministro das Finanças, ele que cuida de tudo. O que ele fez? Ele liberou, sem nenhum tipo de regulamentação, qualquer banco privado de ser fundado e emitir notas. Assim como ele criou mecanismos para facilitar o crédito. A ideia dele era, com isso, dinamizar a economia, dar impulso para a indústria e assim por diante. Esses bancos começaram a ter muitos lucros. E eles começaram a investir em empresas que também tomavam esses créditos e que não necessariamente tinham atividades produtivas reais. Eles diziam lá que o capital inicial era de tantos mil réis, só que esse dinheiro não existia. Então os investidores investiam nessa empresa. Com isso, a gente ia criando toda uma lógica econômica baseada num dinheiro que simplesmente não existia. Era um processo puro de especulação. Inclusive o próprio Rui Barbosa. Ele também abriu várias empresas na época, começou a lidar com isso e ele enriqueceu bastante. Com esse plano econômico, ele deu uma fundada legal no Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas toma o poder e encerra a primeira fase republicana. da história do Brasil. Vargas transforma o mil réis em uma moeda de curso forçado. Isso quer dizer que o mil réis tem que ser aceito como a unidade monetária oficial do país. O curso forçado está em vigor até hoje. Depois de sete anos no poder, Vargas decreta o Estado Novo e se torna ditador. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale, o que isso representa como patrimônio cultural e material. O Brasil se moderniza, a industrialização se acelera. Surgem o voto secreto e o voto feminino. E também uma abrangente legislação trabalhista. Qual foi o seu presidente favorito, hein? Como? O seu presidente da república favorito. Qual que você mais gostou? Bom, Getúlio Vargas, eu ainda era criança, né? Mas meus pais, todo mundo se empolgou tanto porque começaram a surgir essas leis de férias, né? Foi isso? E o Getúlio Vargas que fez. De quem que é essa carteira de trabalho? Conta um pouquinho. O meu pai? O meu pai era mecânico. Era um monte de coisa. Um monte de coisa? Que aqui nessa foto, é só meu pai que trabalhava. E ele sustentava a família. E agora já é mais difícil, né? Tem que ir trabalhar a mulher, o homem e as crianças com 12, 13 anos. Ele trabalhava aqui na serraria. O meu filho. Ele era ajudante de afiador. É. Com 2 mil réis por hora, ele conseguia manter toda a família. E agora lá, também... Ah, não, não vai entrar em casa. O Varguismo inaugurou no Brasil aquilo que nós acabamos chamando nacional desenvolvimentismo. Ela tinha duas diretrizes. Primeiro, diminuir a interferência externa na economia brasileira. Ampliar os controles nacionais do capitalismo. Em segundo lugar, aumentar a capacidade de compra da população para não só aumentar o bem-estar social, mas aumentar a possibilidade de crescimento econômico para dentro. Eu lembro que a minha mãe me dava uma moeda destas, assim, para mim e para minha irmã. E, naquela época, usava uns cestinhos, ia na venda, né? Fazer compra. Uma moeda dessa trazia muita coisa e ainda, às vezes, tinha uma moedinha de troco. O Vargas dificultou a presença de empresas estrangeiras no Brasil a partir da proposta de controle da remessa de lucros para o exterior. O Brasil, na medida em que ele diz que a moeda estrangeira, o governo decide o que vai fazer e que a moeda nacional, o governo imprime também, você está dando uma direção. Então, foi importante porque, a partir dali, foi implementado o projeto de industrialização do Brasil. E aí, junto com a industrialização, o crescimento urbano, a formação científica da população, a alfabetização, depois o ensino superior, o Brasil vislumbrou, com a industrialização, uma sociedade avançada. Antes disso, em 1942, Getúlio Vargas promove mais uma mudança profunda no Brasil. Com a inflação em 20% ao ano, ele decide trocar nossa moeda. O mil réis, finalmente aposentado. A nova moeda é batizada de cruzeiro, em referência à constelação do Cruzeiro do Sul. O cruzeiro é a quinta moeda brasileira. No design, as notas de cruzeiro não são muito diferentes das últimas cédulas de mil réis. Isto diminui a estranheza do povo, que estava acostumado com o dinheiro antigo. Na Segunda Guerra Mundial, Getúlio negocia o apoio do Brasil aos aliados, o envio de tropas à Itália e a instalação de bases militares americanas no Nordeste. Em troca, os Estados Unidos investem no Brasil, financiando, por exemplo, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Essa bonança econômica permite a realização de grandes projetos na década seguinte. Ainda falando de presidentes, você lembra desse cara aqui, que está nessa nota? Ah, desse também, eu gostava. Quem é esse cara aí? Eu votei nele. Votou nele? Quem que é ele? Eu votei, não sei. Todo mundo votou nele. Todo mundo votou? Isso aqui, o Juscelino Kubitschek? Juscelino Kubitschek, ou JK, fica conhecido como Presidente Bossa Nova. Seu governo é marcado pela ação desenvolvimentista sob o lema de avançar 50 anos em 5. O período de 55 a 60 é muito agitado. A seleção de futebol ganha sua primeira Copa do Mundo. Os brasileiros recebem com entusiasmo a implementação da indústria automobilística no país. O país tem uma sensação de efervescência, e se fala no American Way of Life, da industrialização do modo de vida doméstico, da máquina de lavar, do liquidificador, do carro, de todos os equipamentos modernos que são parte da indústria de bens de consumo, e essa assim vai ser desenvolvida. Os investimentos que chegam durante a Segunda Guerra, aliados às dificuldades enfrentadas pelas economias europeias nesse período, permitem ao Brasil o sonho de se tornar um país desenvolvido. Para coroar esse sonho de um novo país, JK decide construir também uma nova capital, Brasília. Brasília é um grande signo do governo Juscelino Kubitschek, é um símbolo muito forte. Ninguém vai a Brasília a passeio. Todo mundo que vai lá vai se queixar de alguma coisa, em busca de alguma coisa. Brasília, a maior obra de JK, é inaugurada em 1960. Mesmo com os investimentos externos, o Brasil não possui a reserva suficiente para um projeto tão ambicioso. Para cobrir os custos, o governo JK imprime dinheiro. Resultado, a inflação dispara e contribui para o período para lá de atribular do que vem em seguida. Cada mil cruzeiros que em 1948 compravam uma determinada quantidade de um produto, em 1954, compravam apenas a metade. E em 1962, 14 vezes menos. É isto que se chama inflação. O Juscelino Kubitschek, ele assume um governo num mundo muito tenso de Guerra Fria. E existe uma preocupação dos países, do centro do capitalismo, em garantir que o Brasil tivesse um desenvolvimento capitalista. E ele concilia essas pressões com os investidores estrangeiros. Ao mesmo tempo, esse é um período em que se acirra o conflito distributivo no Brasil. Então, existem sindicatos se organizando, greves acontecendo. E esse conflito distributivo, ele fica ainda mais intenso por conta do processo inflacionário. Os trabalhadores estão reivindicando aumento de salários por causa de um aumento de preços. Então, tem um ciclo vicioso entre conflito distributivo e inflação. O sucessor de Juscelino, Jânio Quadros, é eleito com um número recorde de votos. Muitas coisas que estavam em jogo nas disputas políticas dos anos 60, de alguma maneira ainda ecoam no nosso presente. Com apenas sete meses de mandato, Jânio renuncia ao cargo. Então, toma posse seu vice, João Goulart, que não é bem visto pelos militares e pela parcela mais conservadora da população. Então, é muito importante entender o que aconteceu naquela circunstância que gerou o golpe de 64. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros. E por trás deles, o comando vermelho dos comunistas. Era impossível continuar suportando tantos desmandos. Tamanha anarquia. E as forças armadas, elas próprias, foram chamadas a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Eu lembro bem, eu tinha 10 anos, é uma cena que me marcou. A minha mãe chegou para mim e falou assim, Liana, não fale nada do governo. Não pode mais. Eu fiquei tão apavorada, que eu tinha medo até de pensar. Eu não sabia exatamente o que era, né? Uma das primeiras medidas do novo regime é a extinção dos centavos. O cruzeiro já vale tão pouco, mas tão pouco, que não faz mais sentido dividi-lo por 100. E outra coisa que marcou também nessa época é que teve a campanha do ouro para o Brasil. E a gente tinha que doar, ou se dava ouro, né? Ou dinheiro, ou podia dar cheque. Outra mudança, ainda mais drástica, viria três anos depois. A inflação ainda não é galopante. Mas o governo militar decide cortar três zeros do cruzeiro e acrescentar o nome novo. Surge a nossa sexta moeda, o Cruzeiro Novo. Numa demonstração de austeridade, não foram impressas novas cédulas. As antigas notas de cruzeiro continuaram em circulação, mas com um carimbo de novo. O carimbo, o corte de zeros é mais ou menos feito trocar as fraldas da moeda. E mais ou menos pelas mesmas razões. Mil cruzeiros antigos agora valem um cruzeiro novo. Os preços que já andavam pela casa dos milhares voltam aos valores unitários. A nota de dez cruzeiros, a única que traz um personagem do século XX, Getúlio Vargas, vale agora um centavo novo e logo desaparece de circulação. No começo funciona bem. A economia se estabiliza e os brasileiros reagem com simpatia à nova moeda. A vida cotidiana fica mais simples, com preços sem tantos zeros. A estabilidade inicial do cruzeiro novo é um dos fatores que permitem o milagre econômico do começo da década de 70. A economia brasileira desse período é comandada pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. Você assume o Ministério da Fazenda, se eu estou bem de contas, com 39 anos. É. É uma idade, não é? Avançada. Para quem viveu é avançada. As pessoas te levavam a sério, Delfim, porque não era muito moleque para estar nessa posição lá? Não, moleque é você, mas... As coisas não eram assim, não. As coisas tinham ordem. E as pessoas aprenderam que tinha alguém mandando. O Brasil foi, até os anos, início dos anos 70, uma das cinco mais bem-sucedidas economias do planeta. A taxa média de crescimento do Brasil era muito alta. No período 68, 73, que é o auge desse processo, o Brasil cresceu, em média, 11,1% ao ano. Há 11 anos atrás, o nosso produto interno bruto era quase ridículo. 20 bilhões de dólares. Saltamos para 80 bilhões em 75. Estamos falando do milagre. Milagre, a época do milagre. Milagre econômico. Era o crescimento chinês. Isso é uma grande tolice. Milagre é feito sem causa. Esse crescimento teve causa, sim. Os brasileiros trabalharam fortemente, um cidadão chamado Lula, e se puxa em 73, conseguiu comprar o Volkswagen. Por quê? Porque estava crescendo. Porque você saía de uma fábrica, atravessava a rua e tinha emprego na fábrica em seguida. Ou seja, não tem milagre, não. O Brasil trabalhou duro e cresceu. O Brasil parece ter encontrado o caminho do progresso, pelo menos na propaganda oficial. O Brasil é o Brasil, um novo Brasil, o Brasil de hoje. Um Brasil que você só... Em 1970, apenas três anos depois da criação do Cruzeiro Novo, a ditadura acha que está na hora de mais uma mudança. Nosso dinheiro perde o novo e volta a se chamar apenas Cruzeiro, a sétima moeda brasileira. Se o nome é antigo, o visual se renova. Novas cédulas com um design muito mais moderno entram em circulação. Entre elas, o famoso Barão. Na manhã fria e chuvosa de Washington, teve início a visita oficial do presidente do Brasil aos Estados Unidos. Na Casa Branca, o presidente Nixon e senhora recebem o presidente Mads e Dona Silva. Ao saudar o visitante, o chefe de Estado americano felicitou-o pelo êxito da política econômica de seu governo e referiu-se ao milagre brasileiro. As vacas gordas do milagre não viveram muito. Em 1971, o presidente Nixon rompe o pacto de Bretton Woods e acaba com o lastro do dólar em ouro. Assim, os Estados Unidos passam a imprimir notas de acordo com seus próprios interesses. Muitos países endividados em dólar começam a ter problemas sérios. O Brasil é um deles. 1971 é um ano em que o John Connolly, que é secretário do Tesouro do Richard Nixon, fala uma frase que se tornou muito famosa na época e emblemática daquele acontecimento, que é A moeda é nossa, o problema é de vocês. Imagina que todos os países da América Latina tinham se endividado em dólar. E ainda por cima, os Estados Unidos aumentam a taxa de juros. É o prenúncio da crise dos anos 80. Em 84, no governo do general Figueiredo, o último presidente do regime militar, o cruzeiro vale tão pouco que os centavos são extintos mais uma vez. A deterioração que se deu no período militar a partir dos anos 80 é grande parte resultado de erros de gestão do regime militar, que decorreram em grande parte da ausência da liberdade de expressão, da independência da imprensa, da crítica. O modelo baseado em investimento externo, que levou ao milagre... Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Começa a cobrar seu preço na forma de inflação e endividamento. E nesse trem aí, vamos dizer, nessa locomotiva, eu embarquei. A população assiste à tônita aumento constante dos preços de produtos e serviços. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Você tem que fazer alguma coisa. Comece a pechinchar. O poder de compra diminui a cada dia em uma das maiores recessões já enfrentadas pelo Brasil. E eu comi pão duro, pé, pescoço. A recessão, o endividamento e principalmente a inflação iam fazer parte da vida dos brasileiros pelos próximos 10 anos, inaugurando um dos capítulos mais conturbados da nossa história econômica. Foi até uma época que teve uma música que eu me lembre, o Saco de Feijão, que cantava. Ah, então canta pra gente. Foi mais ou menos assim, a música é assim. Meu Deus, não sei pra que tanto dinheiro, dinheiro só pra gastar. Que saudade eu tenho do tempo de outrora, que vida que eu levo agora, já me sinto esgotado e cansado de penar. Meu Deus. A Nova República não tem um começo fácil. Em meados dos anos 80, o Brasil está na expectativa de se tornar um país democrático, mas a economia não ajuda. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro, dinheiro só pra gastar. Em 85, os militares finalmente cedem o poder aos civis. Nessa altura, a inflação já está a 200% ao ano. Nossa democracia renasce, mas em bases muito frágeis. Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços em uma economia nacional. Uma série de planos é criada para acabar com a inflação. O país se transforma no laboratório de experiências econômicas. Então, apareceram soluções novas. Uma delas é o que ficou chamado de congelamento de preço. Em oito anos, o Brasil passa por seis moedas diferentes. A hiperinflação chega ao ponto em que parece ser um fato da vida. Inevitável e invencível. Chegou a ter 80 e poucos por cento em um mês só. Com a inflação de 80% ao mês, você virava economista, cara. Você tinha quatro cartões de crédito, você tinha pouco e comprava pelo vencimento, você deu 30, 30, 40. O marco inicial desse período de instabilidade coincide com a transição do regime militar para a democracia, marcada pelos protestos reivindicando diretas já e pela trágica morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. Tancredo morre sem assumir o cargo e a bomba da economia explode no colo de seu vice, José Sarney. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. É, é, é. Eu trabalho com contabilidade há 55 anos, desde os 14 anos. Puxa vida. E nesse período, quantas moedas você já conheceu, já teve que lidar? Inúmeras vezes. Esse país é uma loucura. Mas, objetivamente, troca de moedas eu senti muito a partir de 85, quando teve o fim da ditadura e entrou o governo Sarney. No começo dos anos 80, quando a inflação começou a passar dos 20%, 30%, já não havia mais dúvida entre empresários, formadores de opinião e economistas de que era preciso dar um jeito na inflação. Então, a inflação virou a inimiga pública número um, tanto dos brasileiros como dos gestores de política econômica. A inflação acelera no primeiro ano de Sarney. O presidente teme por seu mandato e encomenda às pressas um plano contra a inflação. Uma guerra de vida ou morte contra a inflação. A decisão está tomada. Agora, cumpre executá-la e vencer. A equipe liderada pelo ministro da Fazenda, Gilson Funaro, lança, em fevereiro de 86, o plano cruzado. Mil cruzeiros. Passa a valer um cruzado. O cruzado é a oitava das 12 moedas. Todos os preços em cruzados. estão congelados a partir desta data. Mas durante a vigência do congelamento, seremos absolutamente inflexíveis, povo e governo, na exigência do cumprimento dos valores fixados. O plano cruzado, quando ele foi feito, havia este objetivo. nós temos que acabar com a indexação. E qual era a forma de acabar com a indexação? Era mudando o nome da moeda, cortando os zeros e fazendo congelamento de preços. Por quê? Porque aí era uma espécie de garantia oficial de que os preços dali para adiante não iriam mais subir. O plano fez o congelamento e a inflação, que estava em volta de 20% ao mês, naquela época, voltou para... foi para zero, quase zero, no mês seguinte. Era um sonho se realizando. Era um sonho se realizando. O resultado foi que o presidente Sarney e o ministro da Fazenda, Gilson Funaro, ficaram como grandes heróis. E a euforia era geral. O plano era ambicioso e o ministro, Gilson Funaro, chegou a dizer que o Brasil teria uma inflação suíça e um nível de desenvolvimento japonês. E com essa esperança, o país inteiro seguiu a palavra de ordem do presidente Sarney. Tem que dar certo. Mas para isso, era preciso defender o congelamento de preços a todo custo. Foi aí que surgiram os fiscais do Sarney, armados com tabelas da Sunab. A senhora vai pegar a tabela da Sunab, ver se está tudo direitinho? Claro, filha. A única coisa que nós podemos fazer, eu não é. A senhora está com uma tabela, a senhora já conferiu, está checando os preços, estão batendo. O amor de Deus, todos nós temos que fazer isso, gente. Se nós não nos dermos a mão, isso aqui vai não sei para onde. Então você comprava o jornal e tinha ali uma lista dos preços. E daí as pessoas iam para o supermercado com o jornal embaixo do braço para conferir se aquele mercado estava cumprindo com o tabelamento. E os consumidores venceram a primeira batalha. Em março, a inflação teve índice negativo de 0,5%. A popularidade do presidente Sarney disparava, alimentada pela euforia do consumo. O balanço do primeiro mês do Cruzado afirma que não aconteceu nenhuma daquelas previsões pessimistas. Não existe nenhum desvio estrutural comprometendo o êxito do nosso programa. É um programa vitorioso e definitivo. Tinha toda uma mística em torno do congelamento de preços, de que cada cidadão tinha que vigiar os preços e tal. Mas a economia não funciona assim, ela não é assim. Não era só a inflação inercial que existia, existiam também pressões distributivas, existia pressão de câmbio. E rapidamente, aquela inflação que ficou represada começou a aparecer sob a forma de racionamento, de falta de produtos, de filas, e assim por diante. Os empresários não abasteciam mais mercado, não abasteciam mais nada. Então, houve um desabastecimento de produtos. Mas, a partir de abril, os fiscais do Cruzado começaram a ver o outro lado da moeda. A falta de mercadorias, a maquiagem de produtos e a cobrança generalizada de ágio mudaram o panorama da economia. Os donos do mercado estão dizendo que se eles não conseguirem aumentar o preço dos produtos, vai faltar comida aí em janeiro. O que a senhora acha disso? Eu tenho a impressão que é fato. Teve a época em que eles ganhavam muito e os supermercados proliferavam aí a rodo. Agora chegou a época das vacas magras. Então, cada um tem que dar a sua parte de contribuição. Algum reajuste talvez seja necessário. Mas, também, vamos dividir o problema. Quando o plano Cruzado foi feito, eu estava lá em Brasília, ajudando a fazer o plano Cruzado. Aí, no dia seguinte, eu fui acusado como um dos vilões dos planos. Me lembro perfeitamente, olhei na banca de jornais com enxete de garrafais. Diniz, sonegador de óleo. O que os promotores dos planos precisavam naquela altura? Precisavam de barulho, precisavam de emoção. Então, precisavam dizer, olha, vocês não têm óleo porque esse senhor está sonegando o óleo. Cadê as prateleiras com leite? Quer dizer que o leite secou? Se secou, tem leite em pó. Queremos leite, queremos carne. O governo proibiu a exportação de carne e começou a importar vários produtos para atender a demanda interna, queimando reservas cambiais. E, desesperadamente, o governo, sem saber o que fazer, determinou que os militares fossem caçar o boi no pasto. Mas, nem assim, conseguiu acabar com as filas e o ágio nos açougues. Eu era gerente de uma pecuária de leite e a gente, periodicamente, descartava animais. Então, eu comecei a pegar esses animais e mandar abater dentro da fazenda e trazia essa carne no meu carro para São Paulo, para o meu pai ter carne, minha mãe, meus amigos, meus irmãos. Olha só, era o jeito de... Driblar. Foi uma experiência de vida real causada pela mudança da moeda, pelo congelamento de preço. O plano foi no começo do ano. Em agosto, eu convidei o ministro da fazenda para jantar. Primeiro, foi impressionante porque, quando ele entrou no restaurante, as pessoas se levantaram e bateram palmas. Olha só! Que beleza! Aí, eu disse a ele que, Gilson, essa inflação vai voltar. Há um excesso de demanda que necessita urgentemente um ajuste. Ele disse que eu não me preocupasse, que a coisa se resolveria e não fez nada. Politicamente, o Plano Cruzado é um tremendo sucesso. A população que, nesse momento, culpava os empresários pelos problemas do desabastecimento, apoia Sarney. A coalizão formada por PMDB e PFL atinge 77% dos votos válidos nas eleições de 86. Resultado inédito e nunca mais igualado. No dia seguinte da eleição, explodiu tudo. A alegria dura pouco. Apenas seis dias depois das urnas, no dia 21 de novembro, o governo lança o Plano Cruzado 2, liberando o preço de alguns produtos e serviços. Em um único dia, o preço da gasolina sobe 60%. Os automóveis, 80%. Tarifas de telefone e energia, 120%. Os antigos fiscais do Sarney se sentiram traídos e protestaram. Em Brasília, com a manifestação que terminou em quebra-quebra e no dia 12 de dezembro, com a greve geral convocada pelas centrais sindicais e o governo decretou o realinhamento de preços, janeiro fechou com inflação record de 16%. Aquela barca estava furada desde o primeiro dia. Se há uma coisa para a qual os economistas têm milhares de anos, vem desde a primeira experiência no Império Romano de congelamento de preços é que termina sempre em porcaria. O Bruno Cruzado foi assim, uma devastação no Brasil. O que aconteceu no Brasil? Nós vivíamos numa inflação tremenda, o governo fez uma estabilização da moeda, congelou os preços e as pessoas ficaram realmente acreditando que a inflação tinha acabado, nunca mais iria voltar. Aí a política salarial não conseguiu se sustentar. Era disparado o gatilho salarial. Havia até o que se chamava o gatilho de reajuste salarial. Quando a inflação atingia certo valor, aí disparava o gatilho e as pessoas tinham um aumento de salário. Se por um lado ela resolvia esse problema dos preços estarem subindo muito rapidamente, os custos estarem subindo rapidamente, por outro, ela retroalimentava a inflação. Você criava um ciclo vicioso que mantinha a inflação sempre ascendente. A situação econômica do país piora ainda mais e a popularidade de José Sarney despenca. Em abril, o presidente troca seus ministros da fazenda. Sai Gilson Funaro, entra Luiz Carlos Bresser Pereira. O plano Bresser foi apresentado num clima do Brasil, numa situação no Brasil em que você vinha de um ano anterior de euforia econômica para um clima de profunda decepção dos brasileiros, e nesse quadro é que eu assumo o Ministério da Fazenda. Me disseram que eu era um louco que eu aceitar o Ministério da Fazenda naquelas condições, quer dizer, não só a inflação já tinha voltado e estava agora em 14% ao mês, com tendência a aumentar, mas em cima disso as empresas estavam quebradas, os Estados da União estavam quebrados e estávamos em moratória da dívida externa. Ou seja, uma situação... Muito ruim, mas essas pessoas que me perguntavam como é que eu aceitei, eu diria, bom, eu fui treinado para isso, é minha responsabilidade se eu tentar resolver esse assunto. Cercado pelos repórteres, o ministro não quis falar mais e deu um jeitinho para escapar do cerco. Olha, olha, cuidado, 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 muito obrigado. Logo depois que eu assumi o Ministério, eu recebi uma visita da bancada econômica do PMDB daquela época. Eram 15 deputados, sentaram na minha sala e eu perguntaram o que eu estava fazendo, eu disse, preciso fazer um ajuste fiscal e aí disseram, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Eles resolveram que queriam me expulsar do PMDB. Eila, quer dizer, isso mostra qual era o clima e isso explica também por que o plano Bresser acabou não funcionando, porque eu não consegui fazer o ajuste que eu queria e quando chegou em dezembro daquele ano eu pedi demissão. O Cruzado, com tão pouco tempo de vida, já está ferido de morte. O Brasil entra no perigoso universo da hiperinflação. Em janeiro de 1978, após a renúncia de Bresser Pereira, Maílson da Nóbrega assume o Ministério da Fazenda. Quando o presidente me convidou, me disse, olha, eu vou eu vou fazer umas conversas, vou fazer uma articulação política e vou conversar com o doutor Roberto Marinho. E eu achei estranho aquilo e perguntei, por quê? Porque o doutor Roberto Marinho tem um candidato e eu preciso demovê-lo dessa ideia. Ele tinha um escritório lá em Brasília e ficamos conversando durante duas horas. Foi, eu diria, quase uma sabatina. Ele me perguntou sobre tudo, sobre inflação, balanço de pagamento, dívida externa. Uma prova oral. Uma prova oral. Mas está bom. Aí fui para o escritório. Quando eu cheguei no ministério, a secretária, parabéns. O que aconteceu? Você não sabe, o senhor ministro está fazendo? Não sei. Deu no plantão do Jornal Nacional. Ou seja... Ah, na verdade, o anúncio foi feito pela Rede Globo e não pelo presidente. Antes de... Deu o furo, digamos assim, né? E ele telefonou para a TV Globo. Pode dar, né? A confirmação do nome de Maílson da Nóbrega para chefiar a fazenda era dada como praticamente certa durante todo o dia de hoje aqui no Palácio do Planalto. O presidente Sarney tinha pressa nessa definição. O presidente conversou com o novo ministro durante pouco mais de meia hora e parecia satisfeito. O quarto ministro da fazenda do governo Sarney é a primeira escolha pessoal do presidente definida sem consulta prévia aos partidos políticos. Qual era a situação da moeda no momento em que você assumiu o ministério da fazenda? Olha, nós temos uma inflação alta fora de controle. Vínhamos de dois planos fracassados de estabilização. A inflação estava correndo a base de 10, 12% ao mês. E no dia em que eu fui dar a entrevista, a primeira entrevista coletiva com o ministro da fazenda, os jornalistas começaram a perguntar qual é o seu plano, qual é o seu plano, qual é o seu plano e eu fui dribrando, fui dribrando e na saída, na despedida, uma jornalista perguntou mas afinal, qual é o seu plano? Digo, vamos fazer o feijão com arroz, né? Que era a ideia de fazer o trivial. Do outro dia o Estado de São Paulo publicou em manchete novo ministro anuncia a política de feijão com arroz. Eu digo, bah, que mancada, né? O que vão pensar? Esses caras não estão com nada. Aí eu comecei a receber ligações, chamadas, olha, que ideia brilhante, quem foi que assessorou? A política do feijão com arroz fracassa e a inflação se torna ainda mais feroz. Passa de absurdos 415% ao ano, em 87, para inimagináveis 1.053% um ano depois. E 89 é ano eleitoral. Alguma coisa precisa ser feita e rápido. O Plano Verão, quarto e último plano econômico do governo Sarney, é lançado em janeiro de 89. Junto com ele, vem uma nova moeda, o Cruzado Novo, equivalente a mil cruzados. É a nona moeda brasileira. Cédulas e moedas com um novo desenho são emitidas. A inflação cede por um momento, mas depois volta com toda a sua fúria. era a broca. Era a dureza. Era a dureza. Mas aí veio o Collor e com a esperança de melhorar tudo, né? O que que nos trouxe essa esperança? Então foi uma grande esperança de que não ia dar certo. O presidente eleito Fernando Collor de Mello chegou pontualmente às 9h40 aqui na descida da rampa para o Congresso Nacional, onde às 10h vai receber a faixa presidencial ali no Congresso. As eleições presidenciais de 89, as primeiras diretas em quase 30 anos, são vencidas por um político jovem, Fernando Collor de Mello, quase desconhecido até pouco tempo antes. Entre suas promessas de campanha está, é claro, o fim da inflação. Mas você acha que o novo presidente vai baixar a inflação? Ah, eu acho. Eu boto muitas pés, sabe? Nosso país está doente e ele vai ser o médico que vai trazer a solução, né? Nos primeiros meses do mandato de Collor, a inflação brasileira atinge seus pontos mais altos da história. O propósito imediato de meu governo, senhores, a meta número um de meu primeiro ano de gestão não é conter a inflação, é liquidá-la. Ela aumenta progressivamente entre janeiro e março de 90 e passa de 50% para 80% ao mês. O caos se instaura na economia brasileira. Vamos lembrar como é que é um momento econômico conturbado, um momento de hiperinflação. O que acontece numa inflação? Você levanta de manhã e vai comprar o pão por um real. Quando você volta do trabalho, ele já está em 50. A inflação chegou a 80% no período do Collor, né? A inflação chegou a 83% ao mês. Ao mês? Então nós estávamos, imagina o que é subir 83%. Toda hora mudava, hoje era um preço, amanhã era outro, depois da manhã era outro, né? A gente ia para o mercado com dinheiro para comprar uma coisa, chegar lá não dava, tinha que pedir o dono do mercado para mais tarde a gente deixar. Quando você saía para comprar uma mercadoria, se você fosse de manhã, era um preço no mercado. Se você fosse à tarde, ia tinha aumentado um pouquinho. A gente aplicava no overnight, também de um dia para o outro ganhava um dinheirão, né? Porque o banco ganhava dinheiro com o seu dinheiro. Aumentava o salário 80%, 89%. A gente tinha a falsa sensação que estava ganhando muito, né? na minha carteira de trabalho, o que tem de alteração salarial, porque toda hora subia o salário. E haja folha, haja página aí para ir alterando. Eu tive que fazer uma carteira de trabalho nova, né? A poupança, nossa, rendia, né? Que era uma beleza. Só que, poxa, o preço das coisas aumentava muito mais depressa em relação àquilo que rendia, aquele falso rendimento da poupança, né? O dinheiro queimava, né? Exatamente. Qualquer salário mínimo era 3 milhões, 4 milhões, portanto, muitos brasileiros tiveram gostinho de serem milionários. De serem milionários e não poder comprar um pedaço de pão com isso. Que beleza. Na República de Weimar, o pessoal... Quando você pega o salário, no final do mês, ele vale 80% menos. Sim. Então, o que o pessoal fazia? Recebia o salário, corria para o supermercado e já comprava tudo o que precisava. A frequência de compra nos supercados, nesse momento de hiperinflação, era completamente diferente do normal, completamente diferente do que é hoje. Porque ali é o que eu chamava do confronto com a realidade. Realmente, as pessoas tinham noção da desvalorização do dinheiro no momento que iam comprar. O que se falava muito era das maquininhas remarcadoras de preço. Aquela maquininha de remarcar preço, né? Tem que, tem que, tem que, tem que, né? Quase todos os funcionários dos supermercados eram contratados e tinham que ficar etiquetando os preços o dia inteiro. A ordem da remarcação é sempre feita na parte de trás da loja. Mas muitas vezes não dava tempo, porque a dinâmica era muito, muito, muito acelerada. E vocês enchiam o carro? Como é que era? Enchiam o carrinho, eram dois, três carrinhos. Dois, três carrinhos de compra. De compra. Fazia e guardava, né? Porque sabia que estava economizando ali. São momentos realmente muito complicados, muito, muito difíceis. Para combater esse cenário desastroso, o presidente Collor resolve mudar novamente a moeda. O cruzado volta a se chamar cruzeiro. É a décima moeda brasileira. Além dessa troca, o presidente e sua ministra da fazenda, Zélia Cardoso de Mello, lançam um controverso pacote de medidas econômicas. O plano Collor. Desculpe o atraso. É um momento dramático da história das moedas do país. Ligamos a televisão dentro do escritório. Ah. da cor e da choradeira, o desespero e tudo. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Evidentemente, isso significa um aperto de liquidez, um enxugamento da liquidez bastante grande. O que a ministra Zélia está tentando explicar é que todo poupador do Brasil tem seu dinheiro bloqueado no banco, podendo sacar somente 50 mil cruzeiros, o que em valores atuais dá mais ou menos 10 mil reais. Porque foi um plano meio complicado, né? Nossa, como você tira algo de alguém, ele tem o mérito dele, ser herdou de família, se ele conquistou pelo trabalho, é dele. Não pode confiscar desse jeito. Que ideia é essa, né? e o Collor roubou todo o dinheiro do meu pai no mês seguinte. Tipo, ele, a família ficou assim sem ter o que comer. O que me restou nessa época era o que eu tinha entre uma orelha e outra e uma máquina de escrever que meu pai me deu. Então, a minha vida eu considero que eu nasci sob o signo das trocas de moedas. É como você estiver assim, distraído ou se o cara colocar uma arma na tua cabeça. Você fica assim, você... Sabe qual a reação que você vai ter? O pai da minha tia que infartou na frente da televisão porque ele passou a vida inteira dele guardando dinheiro pra quando se aposentasse, se aposentou e aí veio o plano Collor. Basicamente, ele não tinha nem dinheiro pra se tratar. Gente que precisava pagar uma conta no hospital e ficou com todo o seu dinheiro retido, gente que tinha acabado de casar e ficou sem dinheiro pra honrar um compromisso. Alô? O senhor está fazendo o colo? Opa, amenta o senhor, tudo bem? Gostaria que o senhor fizesse que prometeu pra gente um grande governo e justiça para os pobres e para os médios também, lógico. Nessa época, eu já trabalhava no caixa e o banco abria 8 horas da manhã e fechava 8 horas da noite durante esse período pra poder atender os clientes, explicar coisas que às vezes nem a gente estava entendendo, né? O sequestro da poupança foi realmente dramático. Eu me lembro que logo em seguida eu fui jantar na casa de um amigo meu e aí ele estava muito triste, muito abalado. Ele andava assim no jantar e dizia pra todos a última ceia. A última ceia. que dramático. Bíblico. A última ceia. De tão deprimido, de tão pessimista que ele estava em relação ao futuro. Teve grande dose de improviso, foi mal feito de muitas maneiras, foi uma comoção. Pra muita gente uma coisa, uma tragédia pior do que a própria inflação. Foi uma infelicidade, foi pra muita gente o fundo do poço. O Plano Color era um exercício de quadro negro. Existe uma curva de demanda de moeda ou simplesmente ele deslocou a curva de demanda de moeda. No quadro negro funciona que é uma beleza. Então foi um teste laboratório. Na realidade é. Foi o que terminou como terminou. Pouco mais de três anos depois de ter sido eleito, Fernando Color de Mello sofre impeachment. Assume então o vice de Color, o mineiro, Itamar Franco. O Itamar é tido como um presidente mercurial, tá certo? Mas não, foi um grande presidente. Foi injustiçado pela história? Foi ele que criou as condições pra fazer o real. O Itamar fez um superávit primário de 5% pra tornar possível o Plano Real. O começo do novo governo é turbulento. A hiperinflação continua com força total, derrubando dois ministros da Fazenda. Itamar então convida Fernando Henrique Cardoso para o posto. Você foi chamado para o ministério da Fazenda por engano do presidente Itamar. Pois é, será que ele errou o número? Porque ele chamou um sociólogo, ele não chamou um economista. Eu era ministro do exterior nessa época. Eu estava nos Estados Unidos jantando na casa do nosso embaixador na ONU. Eu estava no jantar, a senhora do embaixador me disse, olha, o ajudando de ordem do presidente quer falar com o senhor. Eu não sei se você tem experiência, não é bom falar com o presidente da república. Geralmente eu te pedi o que você não... É difícil dizer que não. Bom, fui lá. Ele me perguntou, você está sentado em pé. Por que, Itamar? Não, porque eu estou pensando em mudar o ministro. Digo, não faça isso. Eu estou no exterior, eu já não tenho palavras para explicar. Você muda... O ministro é bom. Mas nesse momento já passava pela sua cabeça, bom, talvez seja eu? Não, eu tinha certeza que ele tinha que me telefonar para mim para isso, claro, que havia os rumores e tal. Como o Itamar não me telefonou mais, eu digo, desce eu estou livre. Aí de manhã cedo me telefonou a minha mulher, a Ruth. Me disse, olha, você agora é ministro da fazenda. Digo, não, não sou. Como, você está mentindo? Não sou, eu não aceitei, eu disse que ele queria conversar com o outro. Bom, eu preciso falar com o presidente. Aí, mais tarde, falei com ele. Digo, Itamar, agora, não, não, está tudo resolvido, caiu bem aqui. Caiu bem aqui. Eu digo, mas você, você não me ouviu o princípio de planejamento, o Banco Central, está tudo resolvido, o que eu vou fazer? Não, não, você tem carta branca. Caiu bem, você vai ser... Bom, o que eu ia fazer? Virei ministro da fazenda. Fernando Henrique era o quarto ministro da fazenda do presidente Itamar. Os três ministros anteriores tinham durado menos de três meses no cargo e tudo fazia crer que isso não ia muito longe. No início, eu, Edmar Baixa, Winston Fritz, eram os economistas. Depois veio o Pedro, o Malan, o Pércio, a Arida, o André, a Lara Rezende. Chegaram depois. E como é que era trabalhar, então, o sociólogo Fernando Henrique, comandando uma equipe de economistas, grandes economistas? Assim, ele pessoalmente era a melhor pessoa para ter a visão do todo. A orientação política e a conciliação entre o bom senso econômico, uma exigência do bom senso econômico e os caminhos políticos, ele fez na cabeça dele. Meu papel foi de explicar ao país isso. Você tem que convencer os outros. Convencer, etimologicamente, quer dizer vencer junto. Convencer quem? Presidente, seus colégios de ministério, o Congresso, a mídia, que foi fundamental para explicar o povo, e a população. Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para transmitir o pronunciamento do senhor ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Senhoras e senhores, boa noite. Eu venho hoje à TV para explicar mais uma etapa do programa de combate à inflação que o governo está lançando. O Cruzeiro seria substituído por uma nova moeda, o Real. Mas só dali a alguns meses. Nesse meio tempo, entra em vigor uma moeda de transição chamada Cruzeiro Real. Mesmo com a previsão de que a 11ª moeda brasileira duraria tão pouco tempo, novas cédulas são emitidas. mas também vem dessa época uma inovação que ajuda a estabilizar a moeda, a URV, ou Unidade Real de Valor. Você já ouviu falar da URV? Não. A Unidade Real de Valor. A URV era uma espécie de moeda virtual. Tinha uma Bitcoin do século passado. Tinha uma Bitcoin. Olha, é uma boa... Não sei se é muito correto isso, mas podemos dizer que sim. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar ou não se lembre, mas ele estabelece a URV. Não mexe nos salários, na aposentadoria, nem na poupança. Em vez de fazer o congelamento de preços e salários, eles criaram uma moeda flexível. Eles criaram duas moedas em paralelo. Uma moeda de verdade, que era o Cruzeiro Real. Essa você continuava tirando da carteira e pagando a sua cerveja. Ao mesmo tempo, eles criaram uma moeda virtual. Vamos dizer que a URV seja 2 e a água custe 10. Então, a água custa 10 ou 5 URVs. Então, a água agora vai passar a custar sempre 5 URVs. O Banco Central vai reajustar todos os dias o valor desta unidade de referência. Então, por um lado, você tinha os preços mudando. Por outro lado, você tinha eles presos nessa URV, que era sempre 5 URV para a água. Com isso, vamos estabilizar os preços em unidades reais de valores. Eles não vão subir. Você tinha uma moeda boa, que era o URV, você tinha uma moeda ruim. Naturalmente, todo mundo migrou para essa moeda boa. Esse troço foi para a rua e foi como se fosse um vírus do bem. Mas atenção, isso não vai ser obrigatório. 2.750 cruzeiros reais e era transformado em um URV, de um URV para... Que loucura! Eu falei, meu irmão, não quero entender, amor. Eu quero o seguinte, é dinheiro no meu bolso. O dia que eu vi a minha avó comprando berinjela em URV, eu disse, já entendeu. Então, tudo está em URVs, todos os contratos estão em URVs. De repente, um dia, a abóbora vira carruagem e você, a moeda ruim, vai embora, só sobra a moeda boa. A moeda boa, ela jogou fora a inflação inercial. Quando toda a sociedade estiver habituada a viver e trabalhar na base da unidade real de valor, como a unidade de referência, o cruzeiro real vai acabar e vamos criar uma nova moeda baseada na unidade real de valor. Aí sim, garantida pelos dólares das nossas reservas e pelo novo comportamento do governo. Quando finalmente a URV deixou de existir, agora é só o real que está valendo, você já estava numa outra situação, não só de equilíbrio dos valores na economia, como de confiança da população. porque você também não mudou tudo de uma vez só, você avisou a população. Por isso, esse não deve ser apenas mais um plano de governo, deve ser, isso sim, um programa da nação, um programa dos brasileiros que acreditam no Brasil. Tá bom? Já comou muito bem. Finalmente, em 1994, nasce a moeda que o Brasil tem até hoje, o real. A décima segunda de nossas doze moedas. O Banco Central, quando ele decide que vai emitir uma moeda ou uma família de moedas, entra em contato com a Casa da Moeda, forma-se um grupo de trabalho para que sejam definidas as técnicas, os metais, todos os parâmetros, a quantidade de denominações dessa família, e então, depois do trabalho pronto, o banco vai poder fazer essa emissão. à frente da cédula é a efígio da República, um número e o verso, tinha uma onça, uma garopa, tinha umas coisas assim que... Vocês escolheram os bichos ou eram os bichos que já estavam lá? Nossa inovação se limitou à garopa, que era um bicho diferente, porque veio um peixe de água doce que a gente achou muito feio, e aí, a diretoria do Banco Central pediu... Ah, vocês reclamaram, vocês disseram, não, isso aqui está muito feio e aí o pessoal teve que correr atrás. aí a gente... Não dá para mudar só esse aqui, acho que era um tucunaré, não me lembro qual o peixe, é um peixe de água doce feioso, assim, formado. Então, vamos homenagear a caça subanina nacional, que eu sou praticante até, então vamos... Ah... só um pequeno capricho, pequena marca. A inflação finalmente é vencida e a nova estabilidade econômica tem consequências enormes. O plano real funciona onde os outros falharam. Por quê? Basicamente quatro coisas. A primeira é que ele não congelou tudo de uma vez só. Quando você congela tudo de uma vez só, os preços podem estar em níveis diferentes, um acabou de aumentar, o outro vai aumentar dali a três semanas, tem um desequilíbrio grande. Segunda coisa, ele anunciou antes o que ele ia fazer, não foi um plano que pegou de surpresa todo mundo. A terceira coisa era que a dívida do Brasil já tinha sido renegociada. E a quarta coisa é que havia uma reserva de moeda estrangeira, uma reserva de dólares, que dava uma certa confiança para o país de que ele conseguiria sobreviver a um período maior de turbulência como os que houve durante os planos anteriores. Há 60 dias atrás, uma moeda não comprava nada. Hoje, com uma moeda de um real, você compra três ovos, mais uma xícara grande de leite, mais duas xícaras de açúcar, mais duas xícaras de farinha de trigo, mais duas colheres de sopa de margarina e mais uma colher de sopa de fermento em pó. Mistura tudo e faz um bolo para comemorar o segundo mês do Real. No primeiro mês da coisa, já deu uma eletricidade favorável, deu aquela sensação, caramba, nós chegamos aqui sem nenhuma ambição e nosso amigo sociólogo agora pode ser presidente da República. Ministro, essa pergunta é inevitável. Se der certo o plano, o senhor sai candidato a presidente? Se der certo o plano, eu não preciso ser candidato a nada, porque eu teria o maior orgulho da minha vida de dizer, olha, finalmente conseguimos dar um salto na história do Brasil, virou uma página da história. Aí eu sou candidato, quem sabe, descansar, escrever um livro sobre o Brasil e não me matar em campanhas outra vez. Com o sucesso do Real, Fernando Henrique Cardoso dispara nas pesquisas de intenção de voto e se elege presidente em 1994. O que vai acontecer com o plano depois das eleições? Depois das eleições, o plano vai ter que dar um salto para o lado social, estabilizar a economia, o que vai contar é emprego, educação, saúde. É claro que na área econômica que as medidas vão ser... Delfim, não vou deixar passar batida a sua frase, o plano real não foi concluído. Por que ele não foi concluído? Não foi concluído porque o plano real produziu apenas estabilização e não voltou ao crescimento. Na verdade, o plano real foi tão bem sucedido que se preferiu produzir a reeleição em lugar de fazer o equilíbrio fiscal. Se realmente o Fernando Henrique tivesse dedicado a terminar o plano real eu acho que teria sido um sucesso imenso. Alguns entrevistados mencionaram que o plano real ficou incompleto, que ele deveria ter feito essas reformas de maneira ainda mais incisiva. Não é que fosse mais incisiva, devia ter continuado. Continuado. E nós tentamos continuar. Eu não perdi a reforma da Previdência por um voto. Eu acho que o Fernando Henrique, apesar de ter feito o plano real, que é um plano espetacular, depois ele ficou sem reservas e teve que assinar um acordo com o fundo monetário e passou a fazer uma política conservadora. Juros muito altos, a economia passou a crescer menos. Uma pergunta simples e talvez de resposta complexa. O plano real é perfeito? Bom, para aqueles desafios daquele momento eu não consigo ver o que poderia ter sido feito diferente. gostaria de ter acabado com a pobreza, aberto a economia, tornado o Brasil um país desenvolvido, mas infelizmente você não consegue fazer todas essas coisas de uma vez numa reforma monetária. Bom, o plano real é muito enaltecido pelos seus próprios autores como uma sacada genial que conseguiu estabilizar a moeda do Brasil há tantos anos em processo de descontrole e tal. Mas, na verdade, o plano real ele é um ajuste da economia brasileira a uma política internacional determinada de fora para dentro chamada Consenso de Washington. O que foi o Consenso de Washington? Foi uma grande reunião, foi um conjunto de dez medidas que foram determinadas pelos países mais poderosos, mais ricos, para criar uma nova ordem e novas prioridades de organização econômica dos países periféricos no mundo e ampliar o controle justamente dos capitais estrangeiros sobre esses países. O câmbio flutuante é um instrumento-chave da dominação que as moedas estrangeiras fazem, ou, no caso, o dólar faz em relação hoje ao real. Quando o real entra depois da URV, a partir de 1º de julho de 1994, ele vai ter uma relação com o dólar de 1 para 1. E o dólar estava em um precinho legal e eu ganhava muita gorjeta em dólar e aquilo me deu mais um incentivo e de vez em quando ainda dava umas aulazinhas particulares quando entrava um gringo aqui eu, oh, do you want to learn how to dance samba? I can teach you, ok? So, let's go! Aí começava a ensinar samba e já ganhava um dinheiro. A primeira regra do real é um real vale um dólar. e aí eu preciso combinar com os russos ou, na verdade, com os americanos porque são os donos dos dólares. O plano real envolveu um acordo com os investidores estrangeiros para que eles viessem para cá. Então, teve dois impactos aí. O Estado brasileiro perde uma capacidade de orientar o crescimento, de gerar empregos e, do ponto de vista social, você tem uma fragilização de atividade produtiva. De um lado, você tem o controle e a estabilização da moeda e, do outro, você tem um tecido social e econômico fragilizado. A gente falou no começo a moeda como um instrumento de dominação. Desde a colonização, quando os portugueses chegaram. Então, a história do Brasil é uma história também de dominação monetária, em que as moedas externas vão criando mecanismos de controle sobre a nossa relação de subsistência, a nossa forma de se organizar social e economicamente. Em 2014, o Brasil entra em mais um período de recessão. Mesmo com os solavancos da economia, a inflação brasileira parece ter sido domada. O real completa um quarto de século como a décima segunda moeda do país. Será que o real está correndo risco? Será que a gente vai voltar a passar por períodos de alta inflação? ou até de hiperinflação? Mas não é somente a inflação o único motivo capaz de provocar uma mudança de moeda. A digitalização do dinheiro promoveu uma verdadeira revolução na operação da economia global. A tecnologia está avançando e substituindo o papel moeda por impulsos eletrônicos. Será que o papel moeda será substituído pelas criptomoedas? Tem muita gente que apoia e fala que criptomoeda é o futuro, que a tecnologia de blockchain vai revolucionar o mundo. A internet é cada vez mais importante como um ambiente de trocas. Só que até hoje não tinham dinheiro da internet. Então, o que foi o bitcoin? Foi uma proposta que nasceu, que apareceu na internet no final de 2008, propondo um sistema de criação de dinheiro e troca de dinheiro no ambiente digital, sendo que toda a operação desse sistema acontece de uma maneira descentralizada, sem um dono, sem uma autoridade. Uma moeda que não é lastrada por banco central nenhum, que ela é descentralizada. O bitcoin. Acho muito difícil que estejamos próximos de uma inovação desse tipo que dispense o próprio Estado. Dá para acreditar nisso? Dá para confiar nessa nova moeda? Mas confiar não dá. Isso aqui é uma resposta direta. É uma moeda que já nasce global. Não é de nenhum país. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é, nem sei se um dia chegará a ser uma ameaça monetária. Hoje, o bitcoin é um ativo. Quase ninguém mais usa cheques. Ah, está na mão. E as cédulas? Quanto tempo ainda tem? As moedinhas, nunca tem. Elas se transformam em balinhas. O papel moeda já acabou praticamente na China. O camelô na China ele aceita o wallet. Com o seu celular você paga o camelô. No Quênia praticamente ninguém usa dinheiro lá. Eu uso esse negócio aqui que vocês todos usam que é um computador. Eu uso tatibitatimente. Ele só ainda não dá para sacar dinheiro. Daqui a pouco ele vai imprimir dinheiro. O dinheiro virtual vai substituir o dinheiro físico? Eu não acredito que o papel moeda vá assumir. Será possível fazer compras sem ter que digitar senhas? Cada vez mais vai ter interligado o indivíduo com suas formas de pagamento. Através da minha digital, reconhecimento da minha íris, alguma coisa, utilizar isso como método de pagamento. As moedas acompanham a história da humanidade. E o Brasil é um dos exemplos mais curiosos dessa relação. Quem se arrisca a dizer o que será do Brasil depois de tantas reviravoltas ao longo da história de suas doze moedas? Eu cantava essa música assim, como é que é? Meu Deus, não sei pra que tanto dinheiro Dinheiro só pra gastar Que saudade eu tenho do tempo de outrora Que vida que eu levo agora Já me sinto esgotado e cansado de penar Meu Deus Sem haver uma solução De que me serve um saco cheio de dinheiro Pra comprar um quilo de feijão Me diga, gente! No tempo do Meranz e do Bintem Se vivia muito bem Sem haver enganação Eu ia no armazém do seu manual Com tostão Trazia Contos de feijão Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Ai, ai, meu Deus Depois de inventar o tal cruzeiro Eu trago o embrulhinho na mão E deixo um saco de dinheiro Agora é comigo, gente! Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar